O que é a andropausa? Na verdade, esse termo andropausa não existe. Nem todos os homens vão ter a parada da produção de testosterona. Na verdade, o termo correto é DAEM, déficit androgênico do envelhecimento masculino. Ou seja, alguma porcentagem da população masculina, em torno de 15%, 20%, ao longo da vida, principalmente após os 50 anos de idade, eles vão ter um decréscimo da produção de testosterona. E alguns deles vão ter sintomas relacionados a isso. Então, são esses pacientes que têm uma diminuição da produção endógena do próprio corpo de testosterona e que têm sintomas relacionados a isso, é aqueles pacientes que a gente vai tratar repondo testosterona. Para aqueles pacientes que têm testosterona normal e se usa testosterona, para fins estéticos, para fins de ganho de massa muscular, eles vão ter uma parada da produção hormonal do seu próprio corpo, porque o corpo entende que a produção de testosterona está normal, sendo usada exógenamente, e para a sua produção. Esse é um grande risco para o paciente que usa hormônio sem uma indicação de DAEM, entre aspas, uma andropausa.